Oi, gente! Jiri Raji, Dever e Vergonha, é uma minissérie em oito capítulos que foi co-produzida entre a BBC2 e a Netflix e que foi bastante elogiada em sites especializados de série policial, que são os que eu sigo mais, inclusive, do que a imprensa grandona, porque acho que site de fã, site específico, tem mais gente que entende direitinho do assunto. Fiquei curioso pra ver. Inclusive, o que eles alertaram no site que eu mais gosto, que é o The Killing Times, comprovou ser verdade, né? Mas vamos lá. A premissa é a seguinte. Ocorrem assassinatos em Londres e Tóquio e isso parece ser o prenúncio de uma guerra entre facções da Yakuza, máfia japonesa. Logo depois de um dos assassinatos, um dos chefões da Yakuza procura um detetive japonês, o Kenzo, lá em Tóquio e diz pra ele que o irmão dele, o irmão do detetive, que todo mundo julgava ter morrido e que era afiliado à Yakuza, na verdade, estava vivo e em Londres. E aí o Kenzo, então, vai pra Londres pra tentar encontrar o irmão e trazer de volta pro Japão pra ele espiar os pecados dele lá, pra ver se não havia uma guerra entre essas facções da Yakuza. Parece simples, né? Uma história de você ir lá trazer um culpado, só que o culpado é o irmão do detetive. E aí a gente vai aprendendo que essa dualidade de dever e culpa tem mais a ver com o detetive, com o Kenzo, do que, na verdade, com o irmão, embora também tenha. É assim, é um noir moderno que vai se tornando absorvente com o decorrer da trama. O que o site que eu mais gosto lá tinha alertado é o seguinte, se você conseguir passar o primeiro, o segundo episódio, você vai ter uma narrativa surpreendentemente absorvente e, para a televisão britânica, né? Um... muito criativo. Tem muita série de policial, né? De detetive na TV britânica. E Jiri Raji foi elogiada como uma lufada de ar fresco. E é verdade. E, assim, tem que ter um pouquinho de paciência, porque como é muita informação, o primeiro episódio e boa parte do segundo, acaba sendo bastante expositivo e você acha até que pode ser um drama meio morno, mas não é. Tem muita coisa boa acontecendo em Jiri Raji. Você tem personagens que vão adentrando a trama, porque aí o Kenzo, na Inglaterra, ele faz amizade com um garoto de programa gay, que é nipo em inglês, mas também viciado em cocaína, que ajuda ele, mas tem toda uma história paralela que é só dele, que, aliás, é a personagem que praticamente é o Rodney, e praticamente rouba a cena da série. O ator nipo japonês está ótimo, o Rodney, ele é engraçado, só que ele é super triste. E o Kenzo também tem uma detetive, a Sarah, que ela vem de uma história, ela é ostracizada pelos amigos. Ela é policial, mas ela é ostracizada pelos colegas. E aí logo você vai entender também por que ela foi ostracizada. porque ela estava... Ela cumpriu o dever dela. Só que depois ela vai ter que se ver com outra situação dessa a partir do momento que ela se envolve com o Kenzo. Eu não gosto de dar spoiler aqui. Mas as coisas vão se desenrolando muito naquela coisa da teoria do caos. Só que ao invés de usar a velha metáfora da água da asa de borboleta, eles usam os círculos concêntricos que são causados quando uma pedra é lançada em um lago. Tem bastante influência estilística do Tarantino na história e eles assim se dão a uns luxos que são muito legais. Além do clima no ar, de vez em quando você tem a inserção de pequenos trechos de animação. Sabe aqueles quando aquele previamente ou anteriormente e tal os recaps no comecinho de cada capítulo dão um resumo do capítulo anterior? Nesse caso não é só colocando cenas do capítulo anterior. Tem um narrador inclusive bem dramático uma coisa bem japonesa mesmo assim que fala algumas frases do que aconteceu e você vê na verdade animações das pessoas lindas inclusive. É muito bonito de assistir Jiri, Raji. Eles colocam animação como eu falei tem tarantinices de dividir tela e os flashbacks são usados de várias formas porque geralmente sim você tem às vezes nos filmes nas séries o flashback por exemplo a imagem fica em preto e branco ou ela fica em tom sépia aqui eles usam várias formas de flashback sem contar que o capítulo 4 que é assim sensacional que é o capítulo onde as coisas começam a fazer mais sentido eles se dão ao luxo de interromper um tiroteio enorme no sorro pra fazer um capítulo praticamente inteiro de flashback pra gente começar a entender melhor qual que é a do Kenzo qual que é a do Rodney qual que é a da Sarah e olha que eu ainda nem falei eu nem falei da filha da Taki que é a filha adolescente dele que também do Kenzo que também tem coisas no passado e todo mundo na verdade acaba tendo uma uma relevância até a família japonesa dele no começo você acha ai pra que fica perdendo tempo com essa esposa chata não sei o que ela vai ter claro tem assim é uma série de gangster que nem é meu tipo favorito de série mas essa eu gostei muito tá cheio de marmelada né que parece meio que uma graphic novel não só por conta das das animações elas aparecem um pouquinho mas dão um tom de graphic novel mas tem muita marmelada assim sabe coincidência como eu falei é uma história bem tarantinesca mesmo tem muita coisa a ver com uma certa tradição desses filmes de máfia japonesa dos anos 70 de neo-noir japonês é uma riqueza de inspirações e de cinematografia uma história assim muito melancólica que é também drama familiar e que tem alguns momentos bastante simbólicos e eu confesso conforme eu fico mais velho menos eu gosto sabe dessas coisas metafóricas sei lá surrealistas é não tenho muito saco pra isso não mas os poucos pedaços que acontecem ali funcionam especialmente no último capítulo que tem um é uma dança no telhado todas as personagens ficam elas dançam num telhado eu assisti essa sequência duas vezes três vezes eu acho pra confirmar uma coisa que eu pensei na primeira os relacionamentos das personagens e até parte da história tá contada naquela dança é uma cena sensacional e que faz parte de um de um todo mais simbólico de vez em quando as personagens elas conversam com entre aspas fantasmas podem ser fantasmas mesmo mas também pode ser projeção da memória é olha jiri haji é um é um machado assim prepare-se pra ler muita legenda porque metade do show é na língua que você escolher lá em inglês ou português e tal mas a outra metade vai ser em japonês então você vai ter que ler legenda mas assim se você passa tenta passar o primeiro segundo episódios você vai ver como as coisas vão acontecendo e como a questão das consequências e do caos vão permear toda essa série minissérie que é muito interessante tchau gente